A Sodramar possui dois tipos de LEDs para a piscina, o LED Pool convencional e o LED SMD. O LED convencional é composto por três LEDs de cores distintas que são o vermelho, o verde e o azul, daí o nome RGB. Como vocês podem observar, este refletor de acabamento branco possui a tecnologia convencional. E eu vou mostrar para vocês, utilizando o controle touch, que algumas cores são compostas pela junção destas três cores. Isto é possível observar nesta simples demonstração. Conforme eu escolho uma determinada cor, o que acontece? Você consegue perceber as cores distintas de cada LED. Já este refletor com acabamento inox, possui a tecnologia SMD, onde cada LED tem a característica de emitir as três cores juntas. Ou seja, utilizando novamente o controle touch, conforme escolhemos a cor, percebemos todos os LEDs na mesma cor. Uma outra característica que é bom lembrar, é que nesta tecnologia, conseguimos uma melhor definição das cores, chegando inclusive em tons como o amarelo, o laranja, o lilás, o azul escuro, o verde água, entre outras. Bom pessoal, é isso. Espero que tenham aprendido mais sobre nossa linha de iluminação. Para maiores informações, acesse o site da Sodramar e continue acompanhando nossos vídeos em nosso canal do YouTube. E aí